Nesse vídeo, junto com vocês, estamos com R$160,00 e eu vou te ensinar a ganhar R$20,00 todo dia. Olha isso, R$20,00 de R$160,00 de banca vai dar mais de 10% da nossa banca. É um valor alto, então eu aconselho vocês, se vocês querem conseguir R$20,00 todo dia, ter pelo menos R$300,00, R$400,00, que aí você vai buscar 5%, 6%, 7% da sua banca no dia. O que é bom é você ter uma quantidade de banca maior para a quantidade de dinheiro que você está buscando, para você não acabar perdendo e acabar quebrando a banca. O que é que eu vou fazer aqui? Nesse vídeo, vamos entrar na estratégia. Olha só, vou entrar aqui agora com R$5,00. Vamos entrar na estratégia do James Bond. Nossa, acabou de dar o zerinho duas vezes número baixo. Na verdade, o zerinho é meio que neutro, mas eu contaria como baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar com R$15,00 para número alto. Três fichas aqui, R$15,00 para número alto. Uma ficha aqui, exatamente entre o 13 e o 16. E dá até para a gente botar um dinheirinho aqui no zerinho. Ah, eu vou botar 5. Isso aqui é muito, né? Pô, se ele bater o zerinho, a gente explode, mas 5 é muito. O que a gente vai fazer? O que é a estratégia do James Bond e por que a gente está entrando nela? Na estratégia do James Bond, a gente sempre entra para número alto sem proteger nada. Ou seja, se ele der a terceira dúzia, a gente ganha. E se ele der a segunda dúzia, tanto essa parte do 19 ao 24, quanto da parte do 13 ao 18, a gente vai ganhar. Ó, ganhamos do mesmo jeito. R$65,00, voltou R$90,00 de lucro. Olha isso. Já ganhamos quanto? Já ganhamos quanto, galera? É que isso, inacreditável. A gente já está ganhando aqui cerca de R$25,00. O objetivo desse vídeo era fazer quanto? R$10,00, R$20,00. Já batemos a meta, já podemos ir embora. Mas vamos continuar aqui no vídeo com vocês. O que eu quero fazer aqui? Vamos tentar chegar pelo menos a R$200,00, R$200,00 e pouco de reais para mostrar para vocês como essa estratégia funciona. A gente entrou com o valor alto, mas o certo mesmo é entrar com o valor bem baixo. Entra com R$10,00 no máximo. Entra com, sei lá, R$5,00 no máximo. Entra com bem pouquinho. Conforme você for ganhando, você pode ir aumentando suas entradas, entendeu? Sempre siga o gerenciamento correto. Vamos chegar a uns R$200,00 aqui ao vivo com vocês? E aí, qual que é o meu gatilho? E por que eu estou entrando na do James Bond? Eu estou entrando na do James Bond porque a primeira dúzia, que a dúzia que a gente está entrando contra, ela é mais fraca. Isso é perfeito para a gente. Então, sempre que ela der a primeira dúzia que é mais fraca, a gente entra na segunda e na terceira dúzia, que é a estratégia de James Bond. Ó, acabou de bater agora de novo. Acabou de bater de novo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com o valor menor. Olha só, vou entrar aqui com o valor menor. Vou entrar com... Ó, vou entrar aqui com R$1,50 aqui. Vou botar exatamente esse valor aqui. Vou botar R$0,50 no zero. Se ele bater o zero, a gente explode. Mas vocês estão vendo? A gente está entrando com o valor bem embaixo. Estamos entrando agora com R$6,00. Se a gente ganhar aqui, a gente vai ir para R$7,00, R$8,00. É muito pouquinho, mas o objetivo é esse. É ser bem pouquinho mesmo. Por quê? Porque se perder, a gente pode fazer um gerenciamento de dobrar. Se perder, a gente pode fazer um gerenciamento que vai aumentar a nossa assertividade. E assim sendo, se a gente ganhar, a gente recupera o que a gente perdeu e ainda sai no lucro. Esse é sempre o objetivo. É ganhar pouco, mas é ganhar sempre. O objetivo é sempre ganhar pouco e ganhar sempre. Ó, eu quero que ele dê loss. Deu loss aqui? Nossa, que lindo. Deu loss perfeito. Agora que a gente perdeu, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar. A Cacafo vai dobrar uma vez, vai fazer o quê? Não, vou repetir. Vou dobrar e vou dobrar. Dobrei duas vezes. E ainda assim, na verdade, a gente ainda está entrando com menos do que a gente estava entrando aqui. Mas, está vendo? Assim sendo, vamos ver se a gente vai ganhar aqui. Se a gente ganhar, vamos ver se a gente recupera o valor perdido. E lembrando, ele pode não bater no zerinho. Provavelmente, ele não vai bater no zerinho, mas se ele bater no zerinho, a gente ganha mais de R$70. A gente explode de ganhar dinheiro. É o nosso bingo. É muito difícil de bater. É, mas se ele bater, a gente explode e ganha uma grana absurda. Eu gosto de botar um bingo. Eu gosto de brincar. Ó, ganhamos. Está vendo? Aqui a gente perdeu R$6,50. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar aqui? A gente perdeu R$6,50 aqui. De R$6,50 que a gente perdeu aqui, a gente ganhou de lucro líquido aqui R$10. Está vendo? Ó, R$10. Entramos com R$26 e ganhamos R$36. O que que aconteceu? A gente recuperou o prejuízo que a gente tinha tido e ainda assim a gente saiu no lucro. Olha que coisa maravilhosa. E agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esperar dar um número baixo de novo. Como vocês veem no gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, está batendo sempre. A gente espera dar um número baixo no gráfico e entra de novo aqui na estratégia do James Bond. E se der loss, o que pode acontecer de perder, de por exemplo, ele dar duas vezes seguidas a primeira dúzia, a gente entra dobrado para a próxima. Só vai dar loss grande para a gente se ele der duas, três vezes, quatro vezes, dependendo da quantidade de vezes que você está dobrando, quatro vezes seguidas a primeira dúzia, o que é muito difícil de acontecer, até porque a primeira dúzia é a dúzia com a menor porcentagem. Entendeu? É a menos fácil de bater, a mais difícil de bater, entendeu? Acabou de dar o número 10, ou seja, a primeira dúzia, agora vamos brilhar. Ah, vem comigo. Ó, vamos botar quanto? Vamos botar cinco reais? Um, dois, três, aqui, cinco reais exatamente aqui. Normalmente eu gosto de pegar 10% da ficha que eu entrei e botar no zerinho. Ó, 10% da ficha que eu entrei no zerinho. Está vendo? A gente botou uma ficha de cinco reais aqui, três fichas de cinco reais aqui, e 10% do valor da ficha de cinco reais a gente bota no zerinho. Olha que perfeito. Se a gente, se ele bater o zerinho, a gente vai ganhar 36 reais. E se ele bater qualquer uma, a partir do número terceiro, décimo terceiro, caraca, a partir do 13, a gente vai ganhar 30 reais. Vamos ver se ele vai bater. E se ele não bater, a gente tem o nosso gerenciamento. Ó, não bateu. Não tem problema. Vamos fazer o nosso gerenciamento aqui. Vamos ver se dá vitória. Lembrando, caraca, estava tudo dando segunda e terceira dúzia, agora começou a dar primeira dúzia, hein? Ah, estou de olho. O que eu vou fazer? Repetir, dobrei, dobrei. E o que eu vou fazer ainda mais? Eu vou botar uma fichazinha a mais, vou botar logo de 15. 15 aqui e uma ficha de cinco aqui. E eu vou botar mais uma ficha de 150 aqui. Pronto. Eu botei um pouquinho de valor a mais, só um pouquinho, para caso dê vitória aqui, a gente recupere tudo e ainda saia com lucro ainda maior. Pô, pior que a gente acabou entrando, olha só. Era para a gente ter entrado com valor menor, porque a gente perdeu 20 reais aqui, depois a gente troca 100 reais, ou seja, 5 vezes o valor que a gente tinha entrado antes. A gente não faz isso, não precisa fazer isso, mas a gente entrou aqui. Vamos ver se vai dar vitória, se a gente está entrando certinho. Ó, que coisa linda. Olha que coisa linda. Quanto, olha só. Vamos ver se o que a gente ganhou, a gente recupera e ainda sai no lucro. Vamos ver. Ó, 150 reais, ou seja, ganhamos 50 reais praticamente de lucro aqui. Aqui a gente perdeu 20 e aqui de lucro a gente ganhou quase 50 reais. Ou seja, quanto que a gente começou nesse vídeo, editor? Começamos com quanto? Terminando com 217 reais, ensinando vocês a como alavancar uma banca e usar uma estratégia muito boa, que é a estratégia de martigueio, que a gente dobra. Só que sem maluquice, com valor bem baixinho. Lembrando, vai aplicar na sua casa? Aplica com valor bem baixinho e vai subindo devagar, só aumenta se você realmente ver que estiver dando bastante vitória. Quanto que a gente ganhou nesse vídeo, editor? Bota aí na tela. Lembrando, hoje tem live 7 horas da noite, todo dia tem live 7 horas da noite. Se inscreve no canal aqui embaixo, se cadastra na PlayPix e vai vir operar com a gente. Meu Deus do céu, é te ensinando a ganhar dinheiro de todas as formas. Se você viu o final desse vídeo, digita abacate nos comentários. Agora eu quero ver, digita abacate nos comentários. Se você ficou até esse final do vídeo aqui, duvido, tu não ficou nada.